Pessoal, então vamos agora Caminhar para a parte 2 Então nós tivemos a parte 1A e B Agora a parte 2 Que é compartilhar e enviar o formulário Então nós vamos adicionar um editor parceiro Um outro professor que pode então Corrigir lá as atividades Pode até Até a página que você quiser lá Se você compartilha isso com alguém Então tem que ser alguém responsável como você Para que administre isso com sabedoria e seriedade E enviar o link, seja por e-mail, por WhatsApp Ou da forma que você precisar enviar Então nós estamos aqui dentro do nosso formulário A parte do enviar é simples Você tem um botão aqui, enviar Eu vou aqui, clicar em enviar E vamos adicionar um colaborador Uma pessoa que vai junto conosco administrar Suponha que eu tenho o sexto A E tem outro professor com o sexto B E outro professor com o sexto C Nós temos uma aula unificada E eu quero corrigir os meus E eu quero corrigir do outro e assim por diante Dos outros alunos, etc Ou acompanhar mesmo Aqui adicionar colaboradores Clica aqui Colaborador precisa ser alguém que tem e-mail do Gmail E-mail do Google, certo? Porque aí só ele que vai ter essas habilidades De poder administrar e gerenciar Como é que eu vou adicionar o meu parceiro aqui? Vou colocar, por exemplo, o Jairon Aí já encontrei o nome dele aqui no meu diretório Então ele já é parte dos meus contatos Se não tivesse, eu adicionaria o e-mail dele completinho aí Sem problema nenhum, certo? Então está aqui o Jairon E aí eu vou atribuir poderes para ele Ele pode editar Está aqui, editor Que é um colaborador E aí eu clicando aqui Já vou enviar um e-mail para ele Eu posso até mandar mensagem aqui Tipo Professor Este É o A atividade A aula 70 Mesmo que essa informação Já vai aparecer com ele Aqui, ó Certo, arte, aula 70, entendeu? Mas é como a questão assim Que a comunicação nunca é demais Na verdade é o contrário Então Esta é a atividade da aula 70 De artes Do sexto ano Entendeu? E aí ele vai ter essa informação lá Eu vou enviar aqui Só para encher a caixa do nosso colega lá De e-mail Aí enviou Ele é um editor Está vendo? Apareceu aqui, ó Pessoa adicionada Eu posso colocar quantas pessoas eu quiser E aí o que acontece? Este formulário que está aqui Vou só voltar aqui na minha lista Para mostrar para vocês Ele vai também aparecer na lista dele Na lista de formulários dele Lá entre os que ele tiver Vai aparecer mais esse Que eu acabei de incluir lá dentro Uma vez que eu tornei O tornei parceiro Ele pode ir lá pagar O dele lá e não mexer com isso Não aceitar ser um parceiro meu Ou ele pode participar Junto aqui editando Corrigindo Mudando aqui as perguntas E essa coisa toda Então está vendo aqui, ó Então aqui o sexto ano Está aqui esse símbolo Que eu tenho mais pessoas Trabalhando com esse formulário Agora está vendo que esse aqui Não tem ninguém Que é só meu Agora esse aqui já tem gente Comigo Que eu adicionei É dessa forma aqui Então lá no formulário dele Vai aparecer Esse formulário aqui também Para ele mexer Certo? Então vamos clicar aqui agora É o ponto de enviar para o aluno Certo? Criar o link Gerar o link e enviar para o aluno Para o aluno Você pode então Gerar o link e enviar para o aluno Ou você pode apenas Mandar pelo e-mail do aluno Se você tem os e-mails Você coloca Adiciona os e-mails Agora se é para Os alunos É só para responder, tá? Então aí pode ser qualquer e-mail Pode ser qualquer e-mail Que ele tiver Qualquer plataforma Hotmail Microsoft Qualquer um Ele vai receber E ele pode responder lá Pelo e-mail dele Certo? Agora O parceiro editor Aí não Aí tem que ser alguém Com o gmail Então aqui eu tenho Que o e-mail Olha Enviar por e-mail Para E aí eu posso colocar aqui Para todas as pessoas Que eu quiser Né? Então assim Todos os meus Aí ó Kawana Esse aqui Gmail E tal Né? O e-g.br Todos os meus contatos Que eu tenho aqui Ele já identifica Se eu não tiver o contato Aí eu digito o e-mail Completinho E vou dando enter E assim eu tenho Certo? Primeira opção Por e-mail Segunda opção Pelo link compartilhado Aqui apareceu Então o link Compridão Né? Eu posso pegar Um link curto Para ficar mais Um pouco mais simples E aqui Eu vou copiar Esse link Eu posso colar No WhatsApp Posso colar No GR8 Lá, né? Inserir link Lá no GR8 Eu posso fazer Da forma que eu quiser Tá aqui o link Copiado Eu vou colocar aqui Tem alguém Assistindo essa Essa Transmissão Eu vou pôr aqui No No chat Aqui do Dessa Transmissão E esse alguém Vai entrar Para responder As perguntas E assim Assim que ele responder Nós vamos Assim que ele responder Nós vamos então Fazer a A análise Dessas 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 respostas Dessas questões Certo? Então tá lá na tela Ele vai entrar aqui No No Nas mensagens Clicar No formulário Aparece uma página Na internet Na qual Nós estamos com o formulário Da aula 70 Você só vai mandar Quando tiver Já pronto Né? Então aqui ele tá dizendo Olha Entregar Tal, tal, tal Obrigatório Né? Beleza Tá vendo que ele identificou Que eu sou também dono Dessa Dessa questão aqui Então para o menino lá Né? Então aqui o nome E a foto associada A sua conta do Google Serão registradas Quando você fizer Eu invito esse arquivo Eu vou alterar a conta Colocar mais uma conta estranha Uma conta diferente Né? Para que eu não Ligue com essa questão aí Ligue com essa questão aí E aí Então aqui a tela Bom, na verdade, vamos Resumir essa questão aqui Eu vou colocar naquele mesmo lá Na mesma situação que estava Começa aí Ele vai pedir um e-mail Vamos colocar aqui um e-mail Por caimalufi caimalufi.com Certo? Nome completo O Caio Maluf Eu vou colocar que eu sou do sexto A E aí apareceu aqui pra mim Então tá o texto 1 Pra mim ler direitinho, bonitinho Eu vou marcar aqui aleatoriamente Vou marcar aqui, vamos ver se eu acerto Não vou ler agora Aqui o texto 2, tá aqui essa imagem Vou marcar aqui aleatoriamente também Esse aqui Aqui tá pedindo pra mim Comentar sobre o pressionismo Ah, foi o movimento O movimento artístico Artístico francês Beleza, respondi O treinamento é assalatório? Claro Tô adorando É Estou aprendendo? Sim Eu utilizarei o form? Utilizarei Pronto Então tá aqui respondido E aqui ele tá mandando Ah, eu tenho que desenhar? Beleza Então eu vou desenhar aqui agora No meu caderno Pra me enviar pra professora O professor Tá aqui Então eu vou adicionar Vou clicar Vou adicionar um arquivo Certo? Eu posso fazer um upload Um arquivo que eu já tenho Né? Viu lá? Ou eu posso Pegar no meu drive Ou um que eu já tenho Selecionado antes, né? Então vou fazer um upload aqui Selecionar o arquivo Do meu dispositivo Vou clicar aqui dentro Pra me achar Vou pegar da câmera Né? Outro arquivo que eu já tenho Salto lá Aqui ó Tá aqui a câmera Tá vendo? Eu vou Aqui eu já fiz o desenho Eu vou mandar pra professora Ou seja A tarefa Etc, né? Então tá lá Olha Aí eu tenho que fazer um upload Tá vendo que é um procedimento Um pouco mais complicado Que nem todos nós alunos vão dar conta Então aí tem vejo Que quanto vai Que essa coisa Vou fazer um upload Tá carregando Só deu 42 2.42 MB Lá cabia até 10, né? Então pronto Aí já tá com o meu arquivo Aí eu vou agora Enviar pro professor Enviando Veja bem Vai aparecer a mensagem aqui Olha Muito obrigado pela realização Aí olha Como eu deixei lá Que eu podia editar Veja bem Eu posso clicar aqui Olha Vou clicar no editar E vou alterar Alguma das minhas respostas lá Por exemplo, né? Ah, esqueci de pôr o Franco aqui Eu vou pôr o Franco agora Eu vou editar Isso só vale por 30 minutos, tá? Só vale por 30 minutos Pra ele fazer essa edição Que é uma coisa que normalmente Eu deixo Eu deixo habilitado Nas minhas questões lá Aí eu vou colocar aqui Olha Eu não sei se tá Vou aumentar aqui Olha Francês No século 20 Século 18 Sei lá Século 20 Eu tô achando que é o século 20 Então eu vou pôr aqui Pra incrementar mais Essa resposta Mesmo que ele tá aparecendo aqui Olha Eu posso abrir um em branco Começar tudo do zero Mas eu vou enviar outra vez Né? Com essa questão editada E apareceu lá Se eu quero editar de novo Nos 30 minutos Eu tenho direito de fazer isso aí Então tá pronto, né? O menino fez a tarefinha dele E tá aí pra qualquer um Pra nós podemos analisar Agora com isso Eu vou voltar aqui Pra gente ver Então chegou uma resposta, né? Então vamos lá analisar Essa resposta Não tem como Se a pessoa mandou Ela vai chegar mesmo Tá, gente? Agora deixa eu só ver aqui A análise da resposta É no nosso próximo vídeo Aguarde Tchau 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 Tchau